Música Está no ar Giro Cidade Olá Ariquemes, o programa Giro Cidade está entrando no ar agora. Muito obrigada pelo seu carinho, muito obrigada pela sua audiência. Fique comigo e saiba os principais fatos e acontecimentos da nossa região. E vamos à matéria deste bloco. A Crediari comemorou o dia de cooperar em alto estilo. Saiba qual instituição filantrópica o sistema de cooperativismo de crédito escolheu para ser beneficiado deste dia. Mãos que ajudam. Assim, define o dia de cooperar. Uma das maiores iniciativas do cooperativismo voluntário brasileiro. O dia internacional do cooperativismo. E a Crediari, focada na responsabilidade social, comemorou esse dia no lar fraterno terceira idade. Crediari tem um comprometimento muito grande com a nossa comunidade. E nós sabemos como as pessoas que realmente necessitam. E parte da nossa sobra, nós temos destinados às entidades aqui do município de Ariquemes. Aqui hoje, nesse evento, nós estamos fazendo um dia com nossos colaboradores, com todas as pessoas envolvidas aqui na Casa Largo dos Idosos. Mas assim, a gente tem sempre, ao longo do ano, a gente vem contribuindo com essas entidades, fazendo com que realmente as pessoas que necessitam tenham um entendimento mais digno. Nós sabemos disso e nós sabemos da nossa responsabilidade com o social dentro do município de Ariquemes. Por isso que a gente sempre está participando. Atualmente, o Lar Fraterno Terceira Idade assiste 18 idosos. E para os coordenadores e voluntários, sempre é um prazer receber a comunidade. Os nossos idosos já estão acostumados, eles gostam desse cooperar, dessas pessoas que vêm para atendê-los. Então, é um dia especial para eles. Eles gostam muito e estão sempre muito felizes com essas visitas, já que nenhum deles tem família. Para a gente é muito gratificante, né? Por estarmos assim todos os dias ali dentro da Crediari. Muitas vezes a gente não conhece a realidade fora. E para a Crediari participar de um evento desse, é gratificante para os colaboradores que se interagem mais com a sociedade e para os nossos cooperados, porque eles veem o papel importante que a Crediari está fazendo na sociedade, né? De estar colaborando e participando de um evento como esse, né? Não só por ser o dia do cooperativismo, mas pela integração social com os nossos idosos hoje que precisam tanto de nós. Amigos e voluntários que continuamente estão presentes no lar, fizeram questão de participarem deste dia em especial. O Lar Fraterno é uma instituição que já existe há bem mais de 20 anos e, como todas, passa por muitas dificuldades. Essa oportunidade que nós temos aqui de poder estar falando para a população de Ariquemes, seria para convidar, para vir conhecer, saber a seriedade do trabalho, as condições que os nossos idosos vivem. E seria muito bom a gente apertar um pouco mais os laços de fraternidade que já existe muito forte em Ariquemes. A CIDADE NO BRASIL Um grande abraço para a Terezinha e para os voluntários do Lar Fraterno Terceira Idade. E também para os colaboradores e diretores da Crediari, por ter em um dos seus pilares a responsabilidade social. E ainda falando de coisa boa, quero te convidar para ser um aluno Unirpe. Veja o VT. Faça faculdade uma vez por semana. Escolha um dos 11 cursos à distância da Unirpe. São cursos com a mesma duração, os mesmos professores, a mesma qualidade dos cursos presenciais e mensalidades que cabem no seu bolso. Inscreva-se no site www.unirpe.edu.br. Vestibulares dias 11 ou 14 de julho de 2015. Faça seu futuro com quem tem história. Educação à distância de qualidade é na Unirpe. Gente, faculdade uma vez por semana. Mensalidades que cabem no seu bolso. Ligue agora mesmo e saiba maiores informações. Eu já disse e vou repetir. É agora, dia 11 e dia 14 dos vestibulares, hein? Não perca essa oportunidade. E antes de nós chamarmos o intervalo, eu quero mandar um abraço para o Setor 9. Isso mesmo, um meu abraço para os moradores do Setor 9, principalmente para os membros da Igreja Batista Quadrangular. Gente, muito obrigado pelo carinho de vocês. Muito obrigado pela audiência. Notícia boa e notícia de qualidade é aqui no programa Giro Cidade. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Voltamos. E aconteceu a audiência do plano plurianual no auditório da FAEMA. Veja maiores informações agora. Foi realizada durante toda a segunda-feira a audiência pública do plano plurianual participativo de Ariquemes. Por meio do governo de Rondônia, o objetivo do encontro foi discutir, junto à presença dos moradores, as demandas e carências de alguns serviços públicos da região, que compõem o planejamento governamental. Além de definir ações, diretrizes e reunir sugestões, os participantes discutiram os compromissos e programas do governo para os próximos anos, referente ao período de 2016 a 2019, relativo a todo o Vale do Jamari. A população teve a oportunidade de compartilhar as suas experiências. Não é batendo boca com o funcionário, não é esculhambando com o funcionário, que ele também é uma vítima, não como eu e você. Mas é a tua queixa no papel que vai fazer a diferença. Resolver não é assunto meu, resolver não é assunto teu. Assunto teu e meu, como cidadão, como cidadã, é fazer a queixa, fazer a denúncia. Aonde tem queixa, com certeza, alguém vai se manifestar. Foram debatidos vários eixos temáticos acerca das demandas nas áreas de saúde, segurança, educação, inclusão social, esporte, cultura, gestão ambiental, entre outros. Segundo os organizadores, todas as reivindicações debatidas serão incluídas nos próximos quatro anos de vigência do plano de governo. Realmente, audiências como essa servem para que juntos possamos melhorar o estado de Rondônia e principalmente a nossa cidade. Veja agora o que a Romeira tem pra você hoje no Mega Saldão, terça-feira. Mega Saldão, Romeira! Vem trabalhar! Prorrogou, prorrogou o Mega Saldão Anual Romeira, prorrogou. As vendas de ontem, de segunda-feira, os produtos de ontem, tá valendo hoje. Então venha conferir o que temos no estoque ainda, hein? Olha a novidade, produtos de mostruário, última peça, este ano no Mega Saldão, com desconto de até 60%. Tem que vir conferir, por quê? Foi sucesso de venda. Muita gente na loja, sucesso de venda. Venha conferir, tem produto ainda, mas você tem que vir na loja. Então aproveite, gente, mais uma oportunidade pra você comprar barato. Somente hoje, terça-feira, prorrogação. Hoje é o último dia. Vem correndo pra Romeira, gente. Três lojas em Ariquemes, vem pra cá. Mega Saldão Romeira! Vem trabalhar! Gente, se eu fosse vocês, eu corri agora mesmo lá na Romeira e aproveitava esse grande saudão. Esse Mega Saldão da Romeira. E a Instituição Financeira Itaú desenvolve um projeto Biblioteca Itaú. Veja mais informações agora na matéria. Ao abrir um livro, há possibilidade de descobrir um mundo de informações. Para estimular esta prática, a escola municipal Levi Alves Freitas vem estimulando os alunos à leitura através da biblioteca. A valorização da literatura nacional através da doação de livros realizada pelo projeto Biblioteca Itaú Criança. Nossos alunos, eles são muito leitores. Nós temos o privilégio na escola de nossos alunos. Daí que partiu a necessidade de buscar mais livros, né? Porque se você pegar o nosso livro de empréstimo de livro, de alunos que pegam para ler, ele sempre está renovando os livros, tanto que eles leem. Eles gostam bastante, sim. E então, por aí você imagina a alegria que eles ficaram. Mais de 100 livros foram doados através da Instituição Itaú. Estudos feitos na década de 90 mostram que crianças com contato com a leitura em ambiente familiar têm mais facilidade de compreensão e interpretação de texto no ensino fundamental. O aluno que lê, ele é um aluno que tem mais facilidade para interpretar, para ser um cidadão mais perceptivo, perspicaz, para ter mais ação na sociedade. A gente pretende melhorar, a gente pretende comprar mais estantes, fazer uma pintura nova aqui, dar uma fomentada para que os alunos sintam mais prazer em ler. Sendo esta informação confirmada pelas alunas do segundo ano fundamental, Melissa e Ana, que já leem fluentemente. Eu sou um tantinho de verdura, cocida e continuada. Gosto. Por quê? Porque é que tem muito livro legal. É? E chegou uns livros novos? Chegou. Você gostou? Gostei. Já leu algum livro? Já. Já? Gosto. Por quê? Porque é muito legal. E como vocês viram as alunas lendo, elas são do segundo ano. Só é possível ter essa leitura fluentemente através de livros literários, com incentivo da escola, professores, pais e também do interesse dos alunos. A iniciativa veio da própria escola, que buscou junto ao banco parcerias, com o objetivo de formar leitores. Os livros são emprestados aos alunos da escola para serem levados para casa, estimulando ainda mais a leitura. Para as escolas que também se interessaram pelo projeto Biblioteca Itaú Criança, mais informações no site da Fundação, pelo www.itaú.com.br ou na própria agência bancária. Parabéns a todos por essa bela iniciativa. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Já voltamos. E o Plano Municipal de Educação foi aprovado no final da tarde de ontem, durante uma sessão extraordinária na Câmara dos Vereadores. A casa estava cheia, mas por um único motivo. A exclusão da ideologia de gênero do texto do plano foi retirada. Veja mais informações agora com a nossa equipe de reportagem. Logo na entrada, já estava difícil de entrar. Lotada, a Câmara de Vereadores realizou no final da tarde de ontem uma sessão ordinária onde a pauta principal foi a votação do Plano Municipal de Educação. O plano, que foi elaborado durante a Conferência Municipal de Educação em abril deste ano e que em seguida foi alterado pelo Executivo Municipal, serve para orientar qual caminho a escola pública deve trilhar nos próximos 10 anos. O que era para ser uma discussão sobre a educação, se tornou uma discussão sobre a ideologia de gênero. Isso porque líderes religiosos de igrejas católicas e evangélicas estavam presentes com faixas e cartazes contrários ao tema. A motivação da nossa reunião, da nossa manifestação, é apoio à família e contra a ideologia de gênero que estava sendo incluído no Plano Municipal de Educação. A união das igrejas em torno da defesa da família e lutando para que não fosse incluída a ideologia de gênero em nosso plano municipal, é justamente uma atitude de permanecermos na origem da vida, da história, porque a vida, o lugar primordial para o surgimento da vida é na família. Os vereadores aproveitaram a plenária para se posicionar em contra-inserção do termo gênero no texto do Plano Municipal. O Partido dos Trabalhadores é a favor do... Ele prega o respeito à diversidade e combate ao preconceito. Por que eu falo combate ao preconceito? Porque quando nós estamos num contexto escolar, toda pessoa que é discriminada, sofre preconceito, bullying, por fim, vai se fortalecer a invasão escolar. Porque quem está incomodado em qualquer local do mundo, ele vai se esquivar. Se nós estamos discutindo as metas no Plano Municipal de Educação para os próximos 10 anos, era importante que constasse isso. E consta no plano isso. A promotoria de justiça de Ariquemes enviou um ofício para a Câmara de Vereadores, onde comunica a instauração de um procedimento administrativo para verificar uma conversa recebida pela promotora de justiça, Priscila Matzenbacher, via WhatsApp. A mensagem seria um convite para líderes religiosos e sociedade civil em geral participarem da sessão da Câmara. Porém, estaria carregada de alta carga de preconceito e por imprecisão técnica e textual do que é a ideologia de gênero. Ele verifica que no artigo 1º do inciso 3º da Constituição e no artigo 3º, no inciso 1º e 5º da Constituição Federal, ele vê a possibilidade de discriminação, exclusão e citação contra um grupo de GLT. LGBT. Mas eu vejo o seguinte, você que está me ouvindo e vocês que são jovens de Ariquemes, eu vejo assim, o poder legislativo, ele é uma caixa de ressonância. O que o vereador e o que o deputado federal e estadual faz é reproduzir a vontade do povo. A maioria está aqui. E a maioria do povo de Ariquemes, da família de Ariquemes, não concorda com a inclusão de questão de gênero na escola. A distorção que gerou toda a movimentação na Câmara de Vereadores foi em tratar o termo ideologia de gênero como uma orientação sexual. Na ideologia, é que o aluno jovem, ele é uma folha de papel em branco. Ele não tem escolhido. E realmente, uma criança com 6, 7, 8 anos de idade, geralmente, quando ele está na flor da inocência, ele não escolheu nada. Ele é uma folha em branco. Mas essa folha em branco, eles acreditam, é o contrário do que você pensa. A ideologia de gênero não vai incutir na cabeça do menino que ele deva ser homem ou deva ser mulher. Pelo contrário, ele deixa ele no livre arbítrio. Se ele sentir que ele quer ser, ele vai ser. Ele não vai ser discriminado. Pode ser que você tenha a sua preferência sexual, tudo bem. Ninguém encontra a sua preferência sexual. Mas desde que você complete, pelo menos, uma adolescência de 16 anos, 15 anos, que é o prazo. O estudante Matheus tem 18 anos e faz parte do movimento social Levante Popular da Juventude. Ele foi um dos presentes que se posicionou favorável à inserção da ideologia de gênero nas escolas. Eu sou a favor da ideologia de gênero porque tem que parar, tem que diminuir o preconceito em torno do nosso país. O Brasil, ele é, infelizmente, em índice de violência contra homossexuais. Acho que ele está em segundo ou terceiro lugar. Ele está acima de países que, inclusive, é proibido a prática homossexual e com pena de morte e até prisão perpétua. E, assim, essa questão de ideologia de gênero já está sendo aplicada em alguns países da Europa e em alguns estados dos Estados Unidos. Eles visam algo a longo prazo. Você para de definir quem é homem e quem é mulher, já diminui a questão do machismo, a questão da homofobia, dentre outros que o movimento pelo qual eu faço parte, batalha. O plano em si estabelece metas para o setor educacional baseado no plano nacional, sancionado no ano passado pela presidente da República. A ideia é melhorar a qualidade de ensino para todas as idades e as condições de trabalho para os professores. Para o pedagogo Clayton William, a movimentação na Câmara durante a sessão não passou de uma ação dos próprios vereadores. Na verdade, o que aconteceu aqui hoje foi uma politicagem, né? Ou seja, os vereadores usaram a religião, a fé humana, né? Para estar desfocando a população do verdadeiro assunto, do que realmente deveria ser tratado aqui hoje e não foi, né? Na verdade, a ideologia de gênero foi um assunto entre linhas que foi discutido, que na verdade tem outras várias questões que estão sendo discutidas nas metas propostas do plano municipal e que não foram abordadas aqui. Tanto é que o texto participativo que foi formulado esse ano, ele foi desformulado, né? Ou seja, até agora ninguém, a população não tem conhecimento desse texto final com o texto que está para ser votado. O que era para ser tratado, discutido, a população não tem conhecimento. É uma perda muito grande, né? Que deixa, que a população deixa a desejar de ir atrás do conhecimento, do que trata as 20 metas, né? Correlacionadas com o plano nacional e que aqui não foi discutida, né? Assim que o plano foi votado e aprovado com unanimidade, os presentes comemoraram a decisão do Legislativo Municipal. Já para outros... Hoje, infelizmente, a casa está lotada de pessoas que são fundamentalistas, pessoas que antes, alguns políticos aqui da casa, inclusive, antes se manifestavam a favor da ideologia, mas só por causa de questões de voto ele acaba cedendo. Ele não é sincero com suas próprias ideologias, sabe? É um golpe contra a democracia. E outro comentário é que hoje, infelizmente, o opressor ganhou do oprimido. Nós vamos para um rápido intervalo, mas antes, eu quero aproveitar e mandar o meu grande abraço para todos os moradores do Setor 10, principalmente para os moradores da Rua Nicarágua. Gente, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, o programa é feito para vocês. Nós vamos para o intervalo. Voltamos e notícia de utilidade pública. A Prefeitura de Ariquemes, por meio da Secretaria Municipal de Educação, SEMED, e das Associações de Pais e Professores das Escolas Municipais, informa sobre a realização da licitação dos Programas Municipal e Nacional de Alimentação Escolar, onde serão adquiridos produtos para serem inseridos nas refeições dos alunos das escolas do nosso município. A licitação ocorrerá no dia 10 de julho, agora, no auditório do Instituto Federal de Educação e Ciência e Tecnologia, IFRO, às 8 horas da manhã. Você é convidado. E assista agora uma matéria sobre as lâmpadas incandescentes. Veja. As lâmpadas incandescentes deixaram de ser comercializadas no dia 1º de julho, para atender ao cronograma estabelecido pela Portaria Interministerial 1007, de 2010, que fixou índices mínimos de eficiência luminosa para a fabricação, importação e comercialização das lâmpadas incandescentes no país, conforme a Associação Brasileira da Indústria da Iluminação. De acordo com o vendedor de uma loja de materiais de construções, o preço poderá pesar no bolso do consumidor. A lâmpada fluorescente custava, em média, R$ 1,50, enquanto a fluorescente custa R$ 7,80. Mas no quesito economia... Aquela lá, aquela lâmpada gastava muito mais do que a fluorescente. O preço dela podia ser muito em conta. Porém, na sua fatura de energia, ela vinha te enforcando, como todo mundo sabe. E essa aqui, você vê assim, aqui em toda lâmpada tem, pelo código do Inmetro, uma classificação. Aquela lá, nenhuma delas era menos do que D, mais do que D. Entendeu? E essa aqui já é A, ela já economiza no mínimo os R$ 85% em cima daquela. A lâmpada fluorescente já é comum nas prateleiras das lojas e supermercados. Já as de LED, estão cada vez mais conquistando o mercado. Cada vez crescendo mais. E está ficando cada vez mais em conta. Então vai ser muito mais favorável da vida agora em diante comprar LED. A lâmpada de LED em cima da fluorescente, já em cima da fluorescente, dentro de três a quatro meses, uma lâmpada já se paga pela economia de energia. As lâmpadas incandescentes de 100, 150 e 200 watts foram retiradas do mercado no ano passado. As com potência entre 25 e 40 watts deixaram de ser produzidas na semana passada e podem ficar no mercado até o dia 30 de junho do próximo ano. E nós, nós vamos ficando por aqui. Uma ótima tarde a todos. Que Deus abençoe você e a sua família. SBT Ariquemes, a vez e a voz do Ariquemense. Giro Cidade, a vez e a voz do Ariquemense.